Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, nosso entrevistado é o professor de Direito Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante. Professor Jouberto, na época em que a PEC foi promulgada, muito se falou sobre as possíveis demissões e aumento da informalidade que seriam aí decorrentes da elevação dos custos para o empregador. Os defensores da PEC alegavam que isso iria legalizar o mercado. Eu pergunto, como é que está hoje a situação do trabalhador doméstico nessa questão da informalidade? É verdade, Vanderlei. Eu acho que toda vez que vem um rol de direitos, uma regulamentação de algum setor, trabalhista ou não, é uma tendência natural do ser humano buscar a informalidade, buscar uma outra forma de ter aquele serviço. Então, no caso, nós temos ainda uma informalidade muito grande na área dos domésticos, infelizmente. Mas é sempre um processo de conquista, um processo de evolução dos direitos. Sim. No final do mês de março, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do texto base do projeto que regulamenta a PEC, que ainda, no caso, precisa passar pelo Senado. E não há um prazo definido para a conclusão dessa tramitação. Isso significa, professor, que enquanto não for aprovado pelo Senado e sancionado pela Presidente da República, esses direitos ainda não poderão ser usufruídos pelos domésticos? É, é verdade. Pelo menos uma parte desses direitos. Como eu disse, eu acredito que muitos desses direitos não dependem de regulamentação, como a questão do próprio FGTS ou até mesmo dos seguros de emprego. Mas o senhor, em teor mesmo, reconhece que esse é um entendimento ainda minoritário. É um entendimento minoritário. A maior parte, inclusive dos magistrados, entende que precisa de uma regulamentação. Então, enquanto não vier essa regulamentação, esses trabalhadores continuam ainda com um patamar menor de direitos. Os deputados rejeitaram duas propostas que tinham como objetivo aliviar os gastos dos empregadores domésticos. Uma delas previa a redução da contribuição ao INSS de 12% para 8% e a outra permitia a dedução da base do cálculo do imposto de renda de até 20% do total dos gastos com salários e encargos trabalhistas ao longo do ano. Na sua opinião, professor, isso pode trazer consequências negativas, encarecendo ainda mais o custo das domésticas e desestimulando os empregadores a aderir à formalidade? O custo tributário em cima da relação de emprego no Brasil é muito alto. Então, nós temos aí alguns mecanismos de incentivo tributário. A formalização do trabalho seria muito importante, ainda que eles possam ser transitórios, não necessariamente em um período curto, mas talvez em um período médio que nós pudéssemos estabelecer. Mas, infelizmente, diante da crise global, crise econômica global, o governo não está abrindo mão de receitas. Então, tem viabilizado qualquer proposta para desonerar a folha de salário, infelizmente. Bom, outro aspecto tem a ver com a regulamentação que prevê que a duração normal de trabalho não excederá 8 horas diárias e 44 semanais e que o expediente poderá ser acrescido de duas horas mediante acordo. É possível também, com negociação entre o trabalhador e o empregador, o cumprimento de 12 horas diárias, seguidas de 36 de descanso, para os casos em que haja necessidade de um acompanhamento, digamos assim, permanente. Como é que fica, professor, a situação, por exemplo, dos domésticos que dormem no local em que prestam o serviço? Essa pergunta é muito boa, Anderley, porque é uma realidade, muitos empregados dormem no local de trabalho e hoje tem uma limitação de jornada. Então, nós devemos compatibilizar os dois institutos, as duas questões. Então, não é porque o trabalhador dorme no local de trabalho que ele pode ser chamado a qualquer hora. Então, o ideal é que você tenha com o seu empregado uma jornada estabelecida. Então, por exemplo, das 7h das manhã às 4h da tarde, das 8h às 5h, ou qualquer horário que seja conveniente para as partes. Mas isso não permite, então, por exemplo, que você faça constantemente jantares com os amigos e tudo mais e obrigue o seu empregado a estar ali trabalhando naquele horário, além da jornada. Então, dormir no local de trabalho não significa estar à disposição do empregador. Certo. Então, parece que são coisas que a gente precisa deixar claro mesmo. Professor Gilberto, como é que o senhor vê a questão dos direitos coletivos dos trabalhadores domésticos, como se daria essa negociação coletiva, já que a PEC tem aí a previsão do surgimento, do aparecimento dos sindicatos? Pois é, Wanderlei. A questão dos direitos coletivos são fundamentais hoje. Permitem aí a criação de novos direitos, a implementação de direitos já existentes, avanço dos direitos já existentes. Então, estender aos trabalhadores domésticos foi fundamental. Agora, do ponto de vista fático, é verdade que isso é muito difícil de implementar. Porque os trabalhadores domésticos, apesar que nós podemos considerá-los, em certa medida, como uma categoria, é uma categoria muito desorganizada. Nós não vamos encontrar lideranças. Mas nós temos boas notícias em relação a isso. Em São Paulo, na Grande São Paulo, nós vamos ter um sindicato dos trabalhadores domésticos, como também em Curitiba. E eu diria mais, em São Paulo, esse sindicato conseguiu celebrar um acordo coletivo em 2013. É um acordo coletivo bastante tímido. Deixa de fora, por exemplo, o auxílio creche, que seria um avanço importante. Principalmente quando a gente pensa que o trabalhador doméstico, em sua grande maioria, são mulheres. E precisam aí de um amparo social para os seus filhos. Que, por conta de um salário menor, por conta de uma situação desfavorecida social e economicamente, precisam também desse direito. Talvez mais do que outros trabalhadores. Mas já é um grande passo. E nós não podemos esquecer que hoje, na visão da OIT, a negociação coletiva e sindicatos, a liberdade sindical, são direitos fundamentais. Então, não podem ser tolidos. Devem ser cada vez mais implementados do ponto de vista do Estado e também da luta de classes. O senhor enxerga aí a possibilidade de uma proliferação dos sindicatos a partir já desses exemplos que o senhor citou de São Paulo e da capital do Paraná, Curitiba? Eu, a curto prazo, acho muito difícil isso, Wanderlei. Talvez a médio ou longo prazo nós tenhamos, sim, mais sindicatos. Isso não quer dizer que é ruim. O importante da ideia de sindicato é que sejam sindicatos legítimos, que busquem representar os interesses daqueles trabalhadores. Então, a ideia de você ter muitos sindicatos ou poucos sindicatos não é ruim ou boa. O que importa é que esses sindicatos sejam legítimos. O senhor enxerga, entre as dificuldades para a fundação de novos sindicatos, a questão da liderança, de se firmarem lideranças que despontariam desse segmento de trabalhadores domésticos? É fundamental que, quando nós pensemos em formação de sindicatos, que surjam lideranças natas. Então, lideranças que venham desse próprio grupo social. E, infelizmente, como todos sabemos, é uma classe desfavorecida ao longo da história, do ponto de vista social e econômico. Então, realmente, surgir lideranças que sejam representativas não é nada fácil. Muito bem, professor. Está na hora do nosso segundo intervalo. Nós já voltamos. É só um minuto.